Por que os monarquistas não fundam o partido monárquico e disputam eleições e seriam, se tem essa preferência, colocados por eleições naquele lugar? A monarquia tem que ser necessariamente superpartidária, não pode ter um partido. Era preciso que a monarquia viesse ao encontro das aspirações do conjunto da nação. E foi o que nós vimos por ocasião do plebiscito. Em toda a parte em que nós apresentamos a proposta monárquica, a maioria concordava. Em várias classes sociais, eu me recordo de um debate muito interessante no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu estava de um lado, do outro lado estava um deputado que era muito de esquerda. Em certo momento, o deputado começou a dizer, não, monarquia é uma questão de elite, o povo não concorda. Do fundo da sala, levanta-se uma senhora, pobre, com todo o jeito favelada. O deputado, eu quero dizer o que eu penso. Eles, bom, agora vencem a partida. O príncipe está arrasado. Ela fez uma proclamação de fé monárquica extraordinária. Existe uma corrente jurídica que diz que a forma de governo atualmente é cláusula pétrea da Constituição. Não poderia ser mudada. Só se mudar a Constituição inteira, teria que convocar uma nova Constituição. Era. Isso que eu queria esclarecer. Atualmente não é mais. Ah, não é mais? Não. Todas as Constituições republicanas introduziram essa chamada cláusula pétrea. Por ocasião da última Constituinte, meu irmão, Dom Luiz, mandou uma carta a todos os Constituintes, mostrando a incoerência que havia no momento de abertura política, que precisava liberdade para todos, para os comunistas, para os socialistas, para todos os partidos, e mantinha os monarquistas fora da lei. Quando essa cláusula constitucional foi votada, ela foi derrogada, foi repudiada, pela imensa maioria dos Constituintes. Só votaram a favor da manutenção dessa cláusula ditatorial contra a monarquia, o PT e o PCdoB. Todos os outros partidos votaram contra a monarquia.